Lá, lá uê, lá uê, lá uê, lá uá Lá, lá uê, lá uê, lá uê, lá uá Oi, sim, 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 não, não, não Oh, sim, 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 oh, não, não, não Paranáuê, Paranáuê, Paranáuê Eu vou te treinar mulher, Paraná capoeira me vendeu por Paraná Paranáuê, Paranáuê, Paraná Vamos embora, vamos embora, Paraná com o Zé que for, Paraná Paranáuê, Paranáuê, Paranáuê Eu vou aqui no doce, Paranáuê, Paranáuê, Paranáuê Paraná 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 E aí E aí E aí Aplausos